E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Resolvi fazer esse pequeno vídeo para vocês, para informar que em breve, se Deus quiser, a água estará descendo nas comportas do Cinturão das Águas, rumo Castanhão, Fortaleza e Região Metropolitana. Olha gente, aquele pessoal que está trabalhando ali embaixo, é só concluindo os pontos finais da obra. As imagens lá no fundo, é a água se aproximando a comporta. Está vendo aí, como está se aproximando? Em breve, ela estará chegando a porta da comporta, no máximo, daqui uns três dias, no máximo. Se Deus quiser, ela vai estar chegando lá nas comportas. Vou mostrar a comporta aí para vocês, e agora está aí nessa situação, está seca, Mas confiando em Deus e o Criador nos permitir, essas águas que vocês estão vendo aí, vai chegar lá. E em breve, vai descer rumo ao Castanhão. Mais uma vez, quero agradecer a vocês que estão me acompanhando. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Fico feliz por Deus, por Deus me conceder, em fazer esse vídeo para vocês. Fique atento, e vamos juntos. Se Deus quiser, nós chegamos lá. E em breve, eu estou fazendo um vídeo aqui com água para vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique atento, e até o próximo vídeo.